Não conseguimos entrar para assistir o Divertidamente 2, está esgotado, estamos correndo para outro shopping, a madame aqui não comprou os ingressos online, agora estamos correndo para outro shopping, o meu filho aqui conseguiu comprar os ingressos e agora a gente vai correr para lá para poder assistir o Divertidamente, espera Juju! Chegamos no outro shopping, agora na correria, falta 20 minutos para começar, nem esperou acabar de falar, já vai correndo, enfim né Juju, vamos assistir, bora lá então, bora entrar que já estamos atrasados! O que você achou do filme? Mãe, eu adorei o filme, é muito legal! Gostou mesmo? Muito! Olha o moço, pegou o bichinho para Juju gente, Deus abençoe! Que lindo Juju, aí! Ganhou um bichinho de presente! E depois do filme estamos aqui na C&A e a madame está aqui, escolhe, escolhe roupa, quase uma hora que eu estou aqui dentro hein, vamos ver quantas mais horas eu vou estar esperando! Andou, 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 conseguiu achar a calça que tu quer Juju? Achou? Então bora experimentar para ver se serve, ai que linda, cheia de corações! Eu amo! Blusa do Stitch, tudo do Stitch! Pelo menos a calça! E a calça, deixa eu ver, coraçãozinhos, gostei, vamos lá experimentar! E na saída do cinema, mais uma fanzinha da Juju aí, gente!